Olá, como vai? Tudo bem? A Nóis aqui pra vez e que legal você aqui Na verdade eu tô na sequência Já arrumei a lâmpada Depois arrumei uma raquete Que foi todos dois muito fácil Praticamente não fiz nada Só mudei de camisa agora pra fazer o terceiro vídeo Agora vou mexer Ou seja, essa raquete eu já arrumei Essa lâmpada eu já arrumei Tem dois vídeos aí anteriores, gente Assiste aí que vale a pena, hein? Como que eu fiz isso Ah, e ontem eu arrumei a panela De fazer arroz da minha cunhada também Essa aqui eu vou devolver As três raquete já me deu de presente Aí já arrumei uma Super fácil Ganhei aqui nada, nada uns R$17, R$20 Que deve custar Agora eu tenho mais duas aqui Essa aqui que eu acho que é um pouquinho mais complicada E essa aqui que eu tenho quase certeza Que o defeito tá aqui, ó Só de ver esse remendo aqui Já tô achando que tá aqui Mas eu vou tentar mexer nessa aqui agora, ó Aliás, essa aqui é mais complicada um pouquinho Vou tentar mexer nessa outra aqui E vou mexer nessa aqui primeiro Que eu tô quase com certeza Que o defeito tá aqui, ó Aí, ó Só de tirar o negócio já vi o fio arrebentado aqui, ó Aí, ó Não tinha dúvida Foi simples de achar o defeito aqui O negócio tá tudo solto aqui, ó Tá tudo quebrado aqui pra te falar a verdade Até isso aqui tá quebrado Essa aqui eu vou ter que trocar isso aqui Ó Mas vamos desmontar ela então De um lado dela aqui Tem vários para a fuzinha Pra gente desmontar ela Tudo muito simples, ó Isso aqui você não corre risco de tomar choque Aliás, toma um choquezinho Se tiver um pouquinho de carga dele Mas quando tá desarmado assim Não corre risco de nada Eu acho que Se der também é só um estalho Eu tenho várias peças dessa aqui Que sobra E vai sobrando e eu vou guardando Olha Isso aqui eu tenho Com sobra ali Vai estragando A gente vai guardando Sem saber o que fazer com eles Mas essa peça aqui Eu nunca tive intenção de guardar, ó Você vê A gente precisa de guardar Porque nessa aqui Por exemplo O defeito tá aqui E eu não tenho nenhum desse aqui, ó Mas aqui é fácil de arrumar também É só colocar um Um plugzinho novo desse aqui, ó Muito simples Eu vou passar esse fio aqui E por dentro aqui, ó De onde eu tô Coloquei essa outra peça aqui Chega uma gambiarrazinha Que vai ser feita aqui Uma gambiarrazinha, né? Não vai ficar igualzinho O original mais Mas se voltar a funcionar É o que importa Consegui desencapar ele Mas no caso Quando o fio arrebenta muito fácil Assim Eu vou dar uma dica aqui pra vocês Quando for desencapar algum fio Que é uma coisa assim É só esquentar ele um pouquinho Com É só esquentar ele um pouquinho Com fósforo E puxar Que resolve Eu até coloquei pra esquentar aqui Mas nem vai usar Ó Aqui agora eu emendo de um lado Agora vou isolar esse lado de cá Já tá colocado aqui no lugar Agora eu arranjei um jeitinho De pôr a bateria Arranjei um jeitinho De pôr a bateria no lugar Agora vou fazer isso aqui de novo Essa aqui talvez nem fique pronta agora Porque eu tenho que dar uma carguinha nela primeiro Pra poder Ela começar a estalar né Mas com certeza Eu resolvi o problema dela aqui Como esse fio aqui Que eu emendei Ele é muito fraquinho Eu vou pegar uma fita isolante E vou prender esse fio aqui ó Pra poder não ficar puxando ele à toa E o que que eu faço Eu dou umas duas ou três voltinhas nele aqui primeiro Pra travar ele Ó Aí eu encosto ele aqui no cabo E de preferência Com uma fita isolante preta Que é a cor do cabo Eu faço o acabamento aqui ó Ó Eu aposto que ficou boa Mas aqui ele já não vai estar Porque ele tá sem carga totalmente né Porque eu não dei carga dele aqui ainda Eu vou até dar uma carga aqui nesse momento ó Ah não É do lado de cá Tá acendendo sim Eu achei que não ia dar carga Ó Já começou a instalar Viu Mas esse vídeo aqui eu terminei daqui a pouquinho Eu vou dar uns 15 minutos de carga nele aqui E volto a mostrar o final desse vídeo Essa outra aqui não tá instalando nada Eu vou deixar ela formar depois Aguanto na hora de eu sair Que eu tenho que dar uma saídinha aí Vou fazer uma coisa até muito triste Mas infelizmente eu tenho que fazer É Ah rapaz Olha aqui ó Eu tô olhando aqui Parece que tá amassado aqui também ó Não Não Essa aqui tá amassada Mas não tá Mas não tá encostando O defeito dessa aqui Deve ser outra coisa Ah tá que parado aqui também ó Ó Vou ver isso Às vezes pode ser umas coisinhas bobas assim Que está Vou deixar pra depois Mas até que eu fiquei satisfeito Já arrumei essa lâmpada Que eu vou devolver pro Ricardo Eu vou até ver se ele vem aqui Pra receber aqui Pra gente poder sair no vídeo também Ô gente Eu espero que vocês não consigam ver O que que tá aqui ó Espero Então daqui a pouquinho Eu vou Daqui a pouquinho Tô rindo quanto que tá aqui do lado Espero que não esteja filmando aí É Eu esqueci Eu esqueci O que é sem palavras agora Será que eu estraguei meus vídeos Tudo que eu fiz hoje Que coisa hein Não mora pra encerrar de cara não gente Então Vou deixar Dá uma carguinha Daqui a pouco Eu faço o final do vídeo Voltei pra fazer os testes Já dei uma carga Nessa aqui E com a ajuda de uma chave Ó A gente aperta aqui Vai ver que acende a luzinha Igual tava acendendo Não tava acendendo Porque tava sem carga Ó Ou seja Foi só mesmo trocar essa pecinha aqui Coisa simples No vídeo anterior Eu tinha arrumado essa Que foi uma coisa forte Que bateu aqui Nessa ponta aqui ó Não sei se vai dar pra ver daí ó Mas amassou A ponta da tela Terrebentado Encostado Nas outras duas pecinhas Que tem aqui Nas duas telas Foi o suficiente Pra fechar o curto Enquanto Essa aqui tava carregando Eu dei uma ladinha Nessa aqui De início Eu já tinha visto Que ela tinha um quebrado aqui Alguma coisa tinha batido forte E no quebrar Foi a mesma coisa A tela de um lado Encostou na outra Aí fecha curto E não funciona Agora voltou a funcionar Ó A luzinha tá acendendo Acender já acendia Só não instalava Ó Só não instalava Essa aqui eu nem dei carga nela Ela é carga e já tinha Aqui eu tô com esse alicate De pressão Segurando ela aqui Porque eu colei Com cola de cola cano Ela não firma muito bem não Mas na hora que levou A pancada ali O Alamin encostou no outro Então antes de jogar A sua fora Gente Olha direitinho Se não tem nada Fechando o curto É um dos maiores defeitos Que fala que dá nisso É justamente essa coisa As três eu consegui arrumar Elas eram três raquetes Que iam ser jogadas fora Qualquer dúvida Que você tiver aí E precisar de uma ajudinha Pode perguntar Que eu respondo aqui por baixo Aqui no comentário Aqui ó Um forte abraço Fique com Deus E não se esqueça De deixar um joinha aí pra mim Copela aí E se inscreva no canal Se não for inscrito ainda Pra você não perder o contato comigo Aqui no canal Tem muitas dicas boas Mas muitas mesmo Eu não sei se eu já mencionei Nesse vídeo aqui Mas eu acabei de arrumar Essa lâmpada aqui de réde É muito fácil de arrumar Muito fácil No vídeo anterior Eu arrumei essa panela elétrica De fazer arroz Tem muitas dicas boas De tudo Serviço de pedreiro Geseiro Eletricista Tudo quanto lá Dá uma força aí Um forte abraço E com Deus Um forte abraço